Então você pode customizar seu tênis aqui, olha, 73 pares. Rapaz, estamos aqui de novo, ComplexCon, dia 2, domingo. Hoje, cara, a gente nem tem noção do que vai acontecer, eu só sei que a gente vai ver o Anderson Park no fim do dia de novo, que a gente já viu ele antes. Porém, várias convidados, várias coisas aí. Ai, olha isso aqui, olha a diferença de ontem pra hoje. Nossa, nem compara. Eu precisava dessa pulseirinha ontem, não hoje. Que lindo, hein? Eu tô de ultrabustizão, bermudão, camisa. Mas a gente vai entrar lá, então, vamos ver o que tem lá dentro hoje. Deve ter coisa diferente, com certeza. Ontem a gente seguiu as regras e a gente se ferrou, ficou com sede, 40 minutos numa fila pra comprar uma água. Então hoje a gente trouxe água. Pessoal, entrou com maconha e se quisessem falar da minha água, eu falava, tá bom. Então, eu quero que todo mundo apague a maconha aqui e pare de fumar na minha cara. Chegamos de novo. E tem uma florzinha hoje aqui do Tarakami Murakura aí, ó. Então, tem um aplicativo da ComplexCon. Aí tu entra no app aqui, ó. Aí tu vai ver essa página e depois tu vai ver aqui, ó. Eventos. Aqui foi ontem, ó. Já terminou. Aí quando chega no domingo aqui, eu posso marcar aqui, ó. Se você quiser ver essa pessoa que eu não sei quem é. Eu marco o horário e ele me lembra, né? Um pouco antes de ir pra aquele lugar pra participar do evento. Então, eu clico aqui, ó. Tá os meus eventos de hoje, ó. Aqui é uma palestra, ó. O cheiro de tinta aqui, ó. Vai ter o Don't See, tá vendo? Um case. Aí tem o Mateo 2170, ó. Mas vamos ver. Você nunca sabe se você tá andando aqui do nada. Passa uma pessoa aleatória, assim, tipo o Travis Scott, tá ligado? Parece que o Rick Ross tá lá na Linnin. Então, a gente vai passar lá só pra mostrar pra vocês aí. E depois a gente volta aqui na Chinatown pra poder mostrar melhor pra vocês. Senão a gente vai ter que mostrar correndo. Pô, mano. Acho que perdemos o Rick Ross por pouco, hein. Tinha uma fila aqui ainda. Vou mostrar o tênis dele aqui. Né? Mano. Tem quadril de barro aqui. Ah, Dwayne Wade. Aham. The King Ross. Entendi. Então, Dwayne Wade tava aqui também. Ah, tá. Desculpa aí, fãs de basquete. Chegamos tarde. Assinatura. Aqui é pra você pôr seu nome pra não perder o tênis. Eu tenho que botar isso pra não perder o tênis. Só não gostei da cor pra mim. É. Mas é bonito o tênis. Isso é Dwayne Wade também, eu acho. E aí tem uma linha de basquete. Isso aqui já é tênis performance. Assinatura. Aí tem essa versão aqui também. 200 dólares. 200 dólares do Dwayne Rod. 550? Essa merda? Tá maluco. Aqui é uma camisa com os pontos turísticos de LA. Tirados pela Polaroid aí da Champion. Ah, tava aí. Irado. Polaroid. Só a pantufa. Tem o preto. Polaroid. Maneiro. Eu acho que lá dentro você pode escolher customizável. Maneiro. São Francisco. São Francisco. Qual o sentido do São Francisco? Só que isso aqui tá bem falso, né? Tinha que ser só carro. Mas o frio aqui deve ser de madrugada pra ter essa quantidade de carro só. Aqui o booth da Feature, ó. Roupinha maneira que eles têm, cara. Parece como um Project. Ah, é? Boa qualidade, né? Muito bom. Gostei dessas duas. Não tem preço essas joças. Irado. É bonito. Beautiful. Essa não tem nada. Não. Maneiro também. É. Olha esse casaco que grosso. Undercover. Eu acho que isso aqui é uma loja, não é uma marca. Tem coisas de outras marcas. É verdade. Oh, maneiro. Maneirinho. Maneiro. Alexander Wing. Essa é linda. Bem feio. Não achei não. Não gostei muito não. Achei bem legal. Um vai diferente do outro, ó. Bem maneiro. Olha. Nossa, que viagem. Eu não sei se a câmera transmite. Colab, ó. Mais ou menos. Eu achei feio. Eu esqueço que o pessoal tem gosto diferente do meu. É. Às vezes. Achei bem legal. Os caras fizeram um cassino. De criança 85, ex 90, de adulto 160, 165. A camisa é maneirinha. Meio bosta. E aí, cara? Tranquilo? Tá só dando uma passeada aí? Passeando. Passeando aqui na Califórnia. O que você tá achando aí, mano? Passeando complexo. Bacana. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Valeu, mano. Sinners Club. Olha que legal. A gente não sabe jogar, né? Esse que é o problema. Cadê o Renan pra ajudar? Pode pagar. Maneiro demais, cara. Eles fizeram um cassino mesmo. Se soubesse jogar, eu jogava. Eu não sei. Aqui... Eu não sei explicar, mas é arte. Aqui é um buff. Aqui é pra direto. Sim. Aqui tem uma round 2, cara. Colaboração. Ei, o que é, mano? Olha só. Olha as caixas. Isso é tudo lá da loja. Eles trouxeram pra cá. Aham. Eu vejo tudo direto pra lá na loja. Na vintage. Aqui é só umas roupas... Umas merch com aspectos vintage. Mas é coisa nova. Round 2? Não. Vamos ver sem valor. Não. Deve ser uns 60 dólares. Thank you, bro. Pô, parece que tá escrito nada, né? Só escrito retail price. Aham. Valeu. Que legal. Chegando aqui agora, né? Bilionaires... Bi e cacete. Bilionaire voice club. A gente não conseguiu entrar ontem porque tava assim ridículo de gente. Tava até no drop. Aqui tem vários youtubers, galera. Várias pessoas assim, tipo... Parece youtuber grande de outro país. Essas paradas assim, ó. Eu não sei quem é ninguém. Nunca. O Kit Kari tava com essa camisa aqui ontem. O que que ele te deu, hein? Ah, os preços. 140. Essa camisa aí. Aquilo ali é collab. Aqui é Bob Esponja, aqui ó. Cadê? 70. Razoável, mas não é muito boa não a qualidade. Nickelodeon. 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 Maneiro. É que eu acho que tem coisa exclusiva daqui de Long Beach. Maneiro. 60. Preço normal, né? Olha que engraçado. Bilionaire gosta de clubes. Esse aqui tem um negócio de Bob Esponja. Olha que legal. Tipo um colza. Só que Bob Esponja deformando. Aqui tem a parte do Mickey. Oi, irado esse astronauta. Aquele astronauta é apenas 300 dólares. Eu compro um Weezy 700 e deixo no astronauta. Ah, a faixa também é vendida. 150. Pera aí. 770. 770 é o grandão do... Bob Esponja. É quase um curso de como fazer uma track, tá ligado? De música. Ah, essa camisa não escura, eu acho. Vamos entrar na hip-hop aqui. Eu acho que tem alguém famoso lá dentro, mas eu sei quem é. Sinceramente, pessoal. Pessoal, acho que estamos num dilema aqui agora, que a gente não sabe quem é, que agonia, geral tirando foto aqui, eu estou aqui igual retardado tentando descobrir quem é Pô, muito legal o chão, muito mole, que delícia Mano, alguém me ajuda pra saber quem é esse maluco? Bom, tem um rapaz aqui, cara, não sei quem é não, mas parece ser gente fina Olha, vamos tentar fazer 25 mil pontos aqui pra tentar ganhar aquela bike ali, que a gente não tem onde levar Vamos ter que vir com outro carro buscar aqui, mas tudo bem, vale a pena pra vender Venderia ou ficaria? Com a bike da Puma, né? Eu também ficaria Vamos tentar aqui, você joga, tá? Que eu sou muito ruim Vai, amor A gente vai ganhar essa bike, sem pressão Boa, amor Vamos tentar Vamos tentar na fila de novo que eu consegui Vai, joga mais um Vai pegar o ticket já Sim, é só ele, mas qual é o telefone? 657 Esse aqui foi o drop que teve, é muito bravo, com a Chinatown Market, com a Puma aí Tem branco também Tem branco também que a gente mostrou ontem Ah é? O que é? Obrigado Você ainda tem tamanho? Não Eu não Isso é difícil Deixa eu ir com um pai Ah, eu tô indo bem mano Boa, quase Ó, chegado Ah, tem que bater no vídeo só Mas assim, pra na verdade, a gente jogar umas três, ver se você pegar o jeito e depois você conseguiu Porque eu nunca joguei um dado na minha vida Galera, eu quebrei tudo aqui ontem mano O que é isso aqui? Trocaram Trocaram Então cara, a gente conseguiu três tickets pra bicicleta, vamos ver se a gente ganha uma bicicleta da Puma, imagina Estou confiante que a gente vai conseguir Como é que diz no Google? É me sentindo com sorte Aí tem um bootzinho aqui do Pac-Man Caraca, eu te ganho muito isso Tá magosta Pac-Man né, com a Timex É igualzinho Timex normal com Pac-Man em cima Olha que legal isso aqui Legal mesmo Ah, tem Champion também Oh, linda essa preta aí Curte essa É da Bait Olha que irônico, escrito Good Guys, mas é o Chuck Olha o Chuck com cara de Good Guy É da Ellen Uma parada da F for your entertainment com coisas de terror Chuck é aquele lá que eu esqueci o nome Aqui é a Sneaker Room Olha, 73 pares É pra mãe desse do Kyrie Que morreu com 63 anos aí Aqui ó, 126 representa o filho da Ellen aí ó Suraj, não sei o que Que tinha 26 anos na época 525 pares paga um tributo para no dia 25 de maio que a mãe dele morreu Não sei se é a mãe do Kyrie ou se é só uma mãe aleatória Eu não consegui descobrir Tem tipo uma zona de fliperama lá ó Ah, tá fazendo competição, eu vi num app É isso, é pra jogar só Vamos aproveitar pra mostrar o tênis que a gente não mostrou ontem Ah sim mano, com todo respeito ao Gary Mas eu não deixo minha opinião de lado Porque eu admiro a pessoa É horrível o tênis Ó, tem uma muvuca aqui, eu não sei o que é não Mas vamos ver quem é É o seu Jorge? É o seu Jorge? Deve ser um artista Mano, olha a fila da Atmos, véi No domingo hoje que tá vazio Tá assim Oh, Anderson Parquei Eu queria entrar no Atmos, mas tá difícil Viemos aqui na Canon agora Ver o que vai acontecer lá dentro Eu acho que é uma foto louca que eles estão tirando Meu Deus, esse é o Jovem Pô, muito louco isso aqui Eu tô doidão Mó vibe Poxa, uma das experiências mais legais esse negócio da Canon aqui Parabéns pra Canon A gente fizeram vários quartos diferentes Que você pode, tipo, filmar A gente tem uns fotógrafos funcionários que tiram fotos Bem legal, adorei Muito bravo Agora a gente vai imprimir uma foto que a gente tirou Bravo O Rodossoio tá comendo os caras de sono Vindo aqui na de choque Que eu sei que vocês estão Vocês curtem muito essa parada Ah, relógios Eu só não gosto muito dessa piscina de plástico Eu não sou chegado Mas é coisa pessoal, né? R$550 Pô, caro Quem é? Eu não sei se Ah, aqui são os mais baratos R$110 Aqui tem uma UBIQ Eles estão fazendo uma rifa tipo de R$50 Quem comprar R$50 Entra pra concorrer off-white Essas coisas Dear God Bonitinhas Pioruti Ah, shit Cara, a gente vai quebrar mais coisa hoje, hein Tô falando Aqui tem um Colab da G-Shock, ó Eu já vi essa arte em algum lugar desse cara Keith Hamm Eu já vi bastante essa arte Não sei onde R$185 Aí tem o outro lado vermelho Tem uma parada aqui, eu acho que é a UBIQ também, mas é uma de tênis, assim Ah, é com sorte, é Colab, ó Baditas Aqui tem umas solas, ó Aqui tem umas solas, ó Você pode, eu acho que, customizar e fazer aqui hoje Ó, voos Sim Então você pode customizar seu tênis aqui, ó Você escolhe a parte de cima que você quer o upper, são todos iguais, né? Você escolhe o cadarço, qual o negocinho que você quer aqui e o seu lado, que a gente faz aqui na máquina Nossa, que lindo Nossa, lindo Nossa, lindo Olha, faz Lindo, é É com a Atlas Então essa aqui é a parada, ah, é como se fosse um macarrão, coisa Uhum Os sides e o prato Muito brabo, cara Muito legal Já acabou Eles já fecharam já porque muita gente quis Bem legal Maneiro Nossa, tem aqui Blockbuster, cara, isso é muito velho Que legal Aí tem umas... Uns murch aqui, ó Deus Muito legal Muito maneiro, caro e maneiro Estamos na fila aqui agora da Chinatown Market, vamos lá ver o que tem lá dentro, né? Cara, imagina, chega no final, a gente ganha bike, eu errei muito Nossa, também Estamos aqui na fila ainda, tá vendo? Olha que legal, tá desenhando uma puma ali, ó Não dá pra ver, eu acho Olha que legal isso aqui, por causa do American Express, aqui, ó Se a gente perdeu algum drop, a gente pode entrar no aplicativo, que eles acabaram de mandar a notificação Tem várias coisas aqui que eu não quero comprar nada, mas tem várias coisas aqui Tem a Crocs aqui, ó Maluco Eu tô quase me descabelando aqui nessa fila Não tá só, mas demorou muito Demorou muita coisa, caramba Estamos saindo daqui porque a gente conseguiu esperar até a frente da fila Pra descobrir que não podia gravar, não podia tirar foto, não podia respirar, não podia fazer nada Então vai... Depois que a gente entrou, ainda tinha fila lá dentro, irmão A gente vai passar lá no 21 Savage pra ver se ele já tá lá Só pra filmar pra você mesmo Da lá vocês veem a carinha lá do 21 Selvagem Cara, expulsaram todo mundo que tava aqui, olha só Tão fechando tudo, mano Um amarrento aí, ó 21 Selvagem, esse é carioca, até o 21 Selvagem Que velho cara de vontade que ele tá Cara, chegamos numa parte aqui muito gostosinha da ComplexCon Aqui é o Complex Studio A gente tá tentando chegar na palestra do Casey, mas tá difícil O que eles não fazem quando a pessoa tá com fome, né 13 dólares, cara, eu tô cheio de fome 13 dólares uma fatia de pizza, na moral Cara, a gente já atravessou o ComplexCon inteiro com esses hambúrguer na mão Uhum, quase missão impossível Pra conseguir chegar aqui e comer em paz O Dwayne Wade tá vindo aqui, ó Deixa eu filmar pra vocês verem Dwayne Wade de Rick Ross, eu acho Tá bem perto aqui, mas é que eu não quero interromper Eu não quero ser idiota Rick Ross Tá passando aqui do lado, ó Viu qual é a minha reação, cara, de pessoa com a mão? Uhum É ficar assim na cara da pessoa, assim, só pra mostrar pra ele Tanto zoom, assim, na espinha, meu Eu não sei se era o Don Si ou se era um indião Don Si que é o nome daquele tênis do Kanye Ele é muito amigo do Kanye É aquele Louis Vuitton Don Ó o que tem aqui, ó Bravo Mas agora a gente tá indo lá encontrar o Anderson Park Que vai ter um meet and greet com ele É lá, o Anderson Park está chegando para encontrar seus fãs O Tony Monsava estava no palco, agora a gente não conseguiu nem ir lá ver Porque, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Ele tava fazendo uma performance surpresa Ah, também vai ter da Baby agora, 5h20 Mas eu espero que o Anderson Park nem tenha fãs Chega só eu lá Estamos aqui no maior filão mesmo Eu vou rolar com o Anderson Park Caralho, não vai ter fã dele aqui, não É bom? Ô, sacanagem, estamos boladão aqui, cara Pertinho da nossa vez, o cara vem e o Anderson Park foi embora Sacanagem isso, pô, faltava um pouquinho da fila só Pô, eu fiquei boladassa de verdade Porque foi uma das razões que a gente decidiu vir no segundo dia também Acho que o da Baby tá aqui O Anderson Park vai tocar depois do... é... ...Bug with the hoodie Eu não sei quem é, mas a gente vai ficar aqui logo Eu sou muito nerd Eu trouxe o sprayzinho de óculos pro meu óculos Não sou de ficar sujo Então, gostei do que se passar 이런 coisa Vá! ... ... ... ... O que está acontecendo, Long Beach? Você ainda está vivos lá? Você ainda está fazendo a partida? Você ainda está vivos lá? Você ainda está vivos lá? Eu ainda estou vivos lá? O que é isso? Mano, na moral, cara, toda vez que a gente vê uma dessa paca é uma coisa insana, né, cara? É, sensacional, vale a pena ali, se você tiver a oportunidade... Tipo assim, pode ir 5 vezes que vai ser bom toda vez. Mas vambora, essa foi ComplexCon, galera, hoje é o último dia e ano que vem estamos aqui de novo. Tô roquinho. É, eu também. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal aí, mano, vai vir muito conteúdo legal aí. Deixe seu like aí se gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, me fale qual foi a sua parte favorita da ComplexCon. Quem foi a sua favorita que apareceu aqui no vídeo, porque apareceu muita gente braba aqui no vídeo. Então, mano, agora eu vou pro carro e a gente precisa ir pra casa descansar, porque foi um final de semana pegada. Intenso. Intenso, intenso. É isso aí. Faz o valeu. 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 Shhh. Tchau. 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 Tchau.